Total Mix, uma empresa 100% regional, o melhor atendimento em prestação de serviço em concretagem da região, estruturas de alta tecnologia, funcionários atualizados e capacitados, equipamentos modernos e um laboratório próprio que garantem a satisfação de construtores de pequeno, médio e grande porte. Além de todos esses atributos, a Total Mix assume não só um compromisso com seus clientes, mas também com a preservação do meio ambiente, através de um rigoroso controle de qualidade, empregado na utilização de matérias-primas de destaque no mercado, que obedecem às normas e especificações da BNT. Atuante na cadeia de empresas sustentáveis, a Total Mix é a única empresa da região que recicla sobras de concretos, evitando os descartes em áreas públicas, reutilizando os produtos sem alterações, garantindo vantagens ecológicas ao meio ambiente e aos seus clientes. Total Mix, a referência de concreto perto de você, o Anália Pereira, nº 1399, telefone 3242-7888. E aí E aí E aí